Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu ia ater-me a esse debate do subsídio da borracha, mas o deputado Ney Amorim me informou que vai se ater, só estarei atento para participar do debate e compreendendo que esse debate eu quero fazer especialmente com as cooperativas de extrativistas, fazer com os seringueiros que vivem as suas extremas dificuldades nas cabeceiras dos rios. Eu não quero fazer esse debate apenas com o deputado Mazinho, que é dono de usina, quero fazer também com aqueles que produzem a borracha. Eu queria apenas informar a deputada Idalina, que traz aqui a justa reivindicação dos problemas de segurança no Vale do Juruá e nós reconhecemos que temos problemas de fato operacionais na região do Juruá. Para se ter uma ideia, nós estamos com viaturas agora para transferir para o Juruá e a dificuldade é imensa. Conversei há pouco com o comandante da Polícia Militar, ele informou que já foi resolvido o caso da viatura de Manso Lima, havia um problema de injeção eletrônica do carro, foi resolvido. Rodrigues Alves, de fato, as viaturas são duas motos em Rodrigues Alves e estão em funcionamento e ele colocou à disposição, está encaminhando hoje, enviando para o Cruzeiro do Sul o Coronel França, que é o diretor de logística, para lá. Imediatamente resolveu os problemas colocados na área de segurança e, considerando a dificuldade, aliás, a impossibilidade de transferir essas viaturas para o Juruá, colocando, inclusive, a disponibilidade de alugar carros naquela região para resolver esses problemas imediato de segurança. Então, em linha geral, são isso e eu queria dedicar o meu tempo aqui a fazer um registro que a gente debate a segurança, a gente debate a educação, a gente debate a saúde, mas eu queria fazer um registro para que ficasse nos anais da casa e que constasse da nossa biografia no parlamento, que é uma recomendação do Ministério Público Estadual no que diz respeito ao funcionamento das instituições religiosas e da própria imprensa, que é assinado pela doutora Jusceli Evangelista de Araújo Souza, promotora de justiça, de respeito à utilização de termos de termos ofensivos, muitas vezes utilizados como encosto, sessão de descarrego, macumbaria. Esta recomendação é uma recomendação histórica no Estado do Acre, é uma recomendação histórica no Brasil, é uma recomendação que atesta o profundo sentido republicano, democrático e humanista do Tribunal de Justiça do Acre. O que todos nós almejamos, o que todos nós sonhamos, o que todos nós lutamos é que haja um país de extrema tolerância religiosa, que todas as religiões tenham a sua liberdade de expressão, de culto, de manifestação. Então, este ato aqui da promotoria de justiça do Ministério Público do Estado do Acre é um ato que merece o nosso registro. Muito obrigado, senhor presidente.